Quebrei no dentro o taco da literatura No tempo já é hora de poder me desfrutar Semente negra eu sou raiz poderosa Agoada e veste prosa na cacimba de velar Meu canto tem um chaco, chaco, tem uma cuia Tem, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou Pra colher eu canto assim que nem vem, vem E soar como um acorde de sanfona Pestejar que nem passare no xerém Namorar com as batidas da zabumba Tum, 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 bato, bato, meu coração Por um forró que nem eu de passagem funda Tum, 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 bato, bato, meu coração Da lisa a bumba, já que se meu pão tem reais Tum, 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 bato, bato, meu coração Se essa morena não me quer, não quero mais Quebrei num dentro um taco da literatura Tô na história, tô e sei que sou motivo pra falar Entrei de cara, cara, tô caindo fora Tá no tempo já é hora de poder me desfrutar Semente negra eu sou raiz poderosa Agoada e veste prosa na cacimba de velar Meu canto tem um chaco, chaco, tem uma cuia Tem, tem, tem as manhas que o mestre louro plantou Pra colher eu canto assim que nem vem, vem E soar como um acorde de sanfona Perfejar que nem passarinho no xerém Namorar com as batidas da zabumba Tum, 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 bato, bato, meu coração Por um forró que nem eu de passagem funda Tum, 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 bato, bato, meu coração Da lisa a bumba, já que se meu pão tem reais Tum, 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 bato, bato, meu coração Se essa morina não me quer, não quero mais Tum, 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 tum Amém.